Olá pessoal! Olha, hoje eu estou em casa e a gente almoçou e sobrou um pouco de comida. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês, olha, sobrou comida. Eu vou preparar as marmitas, vou congelar e vou levar pra gente comer no caminhão depois. Então eu vou encher aqui as marmitinhas, vou congelar e depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu aqueço ela e ela não fica com aquele gosto de comida esquentada. Isso depois, lá no caminhão, eu mostro como é que vai ficar. Eu aqui só vou fazer as marmitas agora. Bom, eu tenho aqui três marmitinhas prontas, essa com carne de churrasco, essa e essa daqui com carne de vaca ensopada com a broma e batata. Todas elas têm arroz. Essa tem polenta e essa tem polenta. Eu vou fechar as marmitas e vou pôr pra congelar. Bom, marmitinha pronta, né? Vou congelar e no caminhão eu mostro como é que eu vou esquentar. Olá! Já estamos aqui no caminhão, não é? Já é quase 21 horas, mas ainda tá de dia. Então, olha lá, ó, o correio que vai acontecer e tá na hora de eu esquentar a jata. Então, eu preparei umas marmitas em casa, congelei e trouxe pra mostrar pra vocês aqui no caminhão como é que eu vou esquentar a marmita aqui dentro do caminhão e vai ficar uma delicinha. Não esquecendo que pra você que tá chegando agora se inscrever no meu canal e dar aquele joinha para que o canal continue e eu vou continuar mostrando aqui algumas coisinhas como que é a nossa vida aqui dentro do caminhão. Eu, Correia e a Lua e a Mamô vou aqui esquentar a nossa marmitinha pra nós jantar. Você que tá na estrada e que tem mamãe que faz uma comida gostosa congela pra você. Você que tem a esposa faz aquela comidinha de que você não tá em casa ela congela e você traz. E aqui você vai esquentar e ela vai ficar, ó, uma delicinha. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu tô esquentando a comida aqui dentro da gabine do meu caminhão. Bom, continuando, agora eu vou mostrar como é que eu vou esquentar aquela marmitinha que eu fiz lá em casa. Então, eu tenho aqui as duas marmitas já descongeladas, já foi congelada, descongelada. Agora eu vou colocar água aqui dentro da panela. Qualquer panela, né? No caso, vou fazer vapor, né? Um pouco de água. Eu tenho aqui duas opções. Tenho essa cruzeta de madeira que foi o Correia que fez. E tenho a pecinha, essa pecinha aqui, que a gente compra em qualquer loja pra colocar se a panela for pequena, na boca do fogão compra essa pecinha. Então, eu vou fazer com essa pecinha. Boto essa pecinha aqui no fundo pra evitar que a água me entre dentro da marmitinha. Vou esquentar as duas ao mesmo tempo, já tá descongelada. Fechadinha, uma aqui e a outra aqui. Vou pôr aqui uns oito minutos a ferver. Vou tapar a panela. No meu caso aqui é uma panela de pressão elétrica, mas pode ser outra panela qualquer. Vou botar aqui. Pronto. A ferver. Quando ela ferver, eu vou destapar pra gente ver que ela vai estar a comida bem quentinha, bem boa, pra a gente comer. Bom, pessoal. Agora, né, já passou os minutos e nós vamos ver aqui como é que ficou a nossa marmita aqui. Vocês sabem a imagem. Tá tremida porque o caminhão tá em movimento. Olha, olha, um vaporzinho, uma marmita, tá quente, rapidinho aqui dentro. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha, bem pertinho. Essa é a de carne com abóbora e batata. Vou pôr aqui em cima e vou buscar a outra. Olha, olha, ela, a água ficou ali ao fundo. Essa daqui, vamos abrir. Tá quente. O que que acontece? Ela esquenta a vapor. Olha, essa é de arroz com churrasco. Hum, que cheirinho tá tão bom. Aí agora aqui, depois daquela aguinha, eu jogo fora, botar a tampa ali dentro. Tá aqui as duas marmitas. Uma pra mim, outra por correia. Tá? E agora a gente vai saborear pra ver como é que ficou isso aqui. Se ficou bom, se não ficou combinado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.